Oi gente, tudo bem? Começando mais uma live da Fer, nessa quinta-feira. Como vocês já sabem, toda quinta-feira, às 8h04, tem a live da Fer. O tema são vocês que escolhem. Então, normalmente, segunda-feira, depois do Fer me explica, eu costumo postar na segunda ou na terça uma caixinha pra vocês me ajudarem a escolher qual que vai ser o tema da live. O tema que vocês sugeriram foram diversos, muito distintos. Então, eu acabei optando por aquele que teve mais demanda. Mas todos aqueles temas que vocês sugeriram, eu já deixei anotado e vou me organizar pra trazer a cada semana uma live com aqueles temas que vocês sugeriram. Beleza? Pra quem é novo aqui, talvez ainda não saiba, mas a gente costuma, em toda a live da Fer, em todo Fer me explica, ter nosso companheirinho, a nossa água, pra ajudar a gente a bater a nossa meta hídrica. Ainda mais nesses tempos tão secos e tão quentes, é muito importante que a gente tenha uma atenção redobrada da nossa água. Dessa vez, eu tô sem minha garrafinha, mas estou com vários copos de água aqui pra gente ir tomando ao longo da nossa live. Dá um tchauzinho aí pra mim, quem é que tá com a garrafinha do lado, pra beber água durante a nossa live e bater a meta hídrica de hoje. Vamos lá! Gente, a gente vai falar hoje sobre técnicas de relaxamento que podem ajudar a gente a driblar as crises de enxaqueca. Por quê? Embora a enxaqueca tenha diversos gatilhos que variam de cada pessoa, a gente sabe que o estresse, a ansiedade, são dois fatores emocionais que estão muito relacionados aos episódios de dor. E aí, teve uma seguidora que colocou na caixinha, ela ainda explicou bonitinha, que ela queria uma estratégia pra diminuir o estresse quando ela chega em casa depois do trabalho. Obviamente, como a gente tá em tempo de pandemia, nem todo mundo tá saindo pra trabalhar, mas com certeza tá todo mundo com uma demanda dobrada em casa. Isso aumenta ainda mais os nossos níveis de estresse. Além do que, muitas vezes, ah, tá chegando a hora do maridão chegar em casa, e você tá preocupada com o que você fez, com o que você devia ter feito, com o que ficou pra trás, e aí isso já aumenta a sua ansiedade. Tá chegando a hora do homeschooling, né, da aula virtual das crianças. Aí você vai lá e já fica tensa, porque tem que dar conta de cuidar da criança assistindo a aula, tem que fazer a comida, tem que trabalhar, um monte de coisa, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente costuma acumular muitas responsabilidades. Então, pra isso, eu trouxe aqui, eu até listei pra não esquecer, sete. Sete técnicas de relaxamento que você pode utilizar. Fer, como que eu vou utilizar essas técnicas? Primeiro, eu vou apresentar todas elas pra você. Vou explicar os benefícios dessas técnicas. E aí, o ideal é que você intercale essas técnicas ao longo da semana. A primeira objeção que a gente precisa quebrar na nossa cabeça é a gente entender que não fazer nada também é fazer algo. Por quê? Você precisa reservar um tempo pra você. As minhas pacientes, algumas das seguidoras que estão aqui são as minhas pacientes já, já sabem que no diário da Enxaqueca eu sempre questiono o que é que você fez por você hoje. E isso pode ser qualquer coisa, pode ser 5 minutos de pausa pra respirar, mas é importante. Por quê? Porque o momento de calmaria ajuda o nosso corpo a relaxar. Então, se você não tá conseguindo fazer atividade física ainda, se organize, porque a atividade física, sem dúvida, é a melhor estratégia que a gente pode utilizar pra diminuir os níveis de estresse e ansiedade, beleza? Boa noite, Rê! Gente, vamos começar então? Já tem uma galerinha aí, vamos tomando a nossa água. Quem for entrando e estiver com a garrafinha de água, dá um tchauzinho pra mim, pra eu saber que todo mundo tá aí comigo, pra bater a meta hídrica. Vamos lá! Boa noite, Rony! Vamos lá, gente! Então, a primeira técnica que eu vou te ensinar, ela auxilia em diversos fatores. Vocês já devem ter visto aqui que eu fiz um vídeo sobre magnésio, né? Sobre a suplementação de magnésio. E expliquei os benefícios do magnésio. Mas, ao mesmo tempo, eu deixei muito claro pra vocês que é muito importante... Boa, Adri! É muito importante que a gente se alimente, né? Com alimentos fonte de magnésio. E aí, teve até um seguidor que me questionou que nosso solo é pobre em magnésio. E, de fato, atualmente, né? A gente tem um solo muito pobre em alguns nutrientes comparado com antigamente. E isso faz com que, em alguns momentos, e com que algumas pessoas tenham a necessidade de suplementar. Quando a gente fala em magnésio, a gente não precisa suplementar esse magnésio apenas oralmente. Por quê? Porque a gente consegue absorver esse magnésio através da pele. Pois é! E através da pele, e realizando essa suplementação de magnésio, que começa a nossa primeira técnica de relaxamento. Alguns estudos já mostraram que pacientes que sofrem com enxaqueca... Opa! Deixa eu diminuir aqui, ó. Que pacientes que sofrem com enxaqueca têm níveis cronicamente baixos de magnésio. Uai, Fer, mas eu fiz o exame de sangue e deu ok o meu nível de magnésio. Por quê? Porque só 1% do magnésio do nosso corpo se encontra no sangue. O resto está presente nos ossos, nos nossos tecidos, músculos. Então, quando a gente faz o exame de sangue, aquela medida que vem lá, ela não avalia realmente os níveis de magnésio no nosso organismo. E alguns estudos já mostraram que os pacientes com enxaqueca têm esses níveis mais baixos. Mas qual que é a importância desse magnésio? O magnésio vai ser importante pra gente porque ele ajuda na produção de serotonina. Lembra que a gente já conversou sobre esse neurotransmissor? Que ele participa bioquimicamente de diversos processos relacionados principalmente ao sono e ao humor. E quando a gente fala do mecanismo da enxaqueca, a gente já sabe que existe sim uma alteração dos níveis de serotonina, principalmente durante as crises de enxaqueca. Então, quando a gente suplementa esse magnésio, a gente pode não necessariamente suplementar ele da forma oral. Até porque muitos pacientes apresentam efeitos colaterais como diarreia através da suplementação oral. E aí vocês me enchem a caixinha de perguntas com aquelas... Qual que é o melhor magnésio? Qual que é a melhor dose? Quanto que eu preciso tomar? Isso varia de cada organismo. Mas, quando a gente vai fazer o escaldapé de magnésio, isso eu posso dar pra vocês a medida certa. Beleza? Então, o que que acontece? Como que funciona o escaldapé? O pessoal lá mais antigo conhece, fazia com frequência, né? O escaldapé não vai servir só quando você tá depois de um dia muito tenso, com dor de ter ficado em pé. Não. Ele vai ajudar no relaxamento como um todo. E como que vai ser essa primeira técnica de relaxamento que eu vou ensinar pra vocês? O escaldapé de sulfato de magnésio. Beleza? Fer, como que eu acho esse sulfato de magnésio? Você pode encontrar ele na farmácia, e às vezes até em mercado você encontra ele com o nome de sal amargo, ou sal de epsom, ou sulfato de magnésio. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma bacia, vai pegar essa bacia, vai colocar esse sulfato de magnésio, meia xícara de sulfato de magnésio, e vai preencher com água fervente, até uma altura que daria pra cobrir seu pé. Mas o que que é importante? É importante que a gente tome cuidado com qual bacia a gente vai utilizar. Dê prioridade pra bacias que não são de plástico. O plástico, quando aquecido, e isso vale até pra marmita que a gente leva no serviço, ele libera compostos químicos, que são tóxicos. Então é muito complicado a gente aquecer o plástico, beleza? Opte por outras bacias, tá? E aí você coloca a meia xícara desse sulfato de magnésio pra fazer esse escaldapé, preenche com a água fervente, espera pra ver até uma temperatura que tá ok pra você. Vai colocar seus lindos pezinhos nessa água e deixar por 20 minutos. A gente tem a capacidade de absorver o magnésio pela pele. E o que que acontece? Essa suplementação de magnésio transdérmica, que a gente chama, ela ajuda a diminuir níveis de irritabilidade, de ansiedade, ela pode ajudar na melhora do sono, nas alterações de humor. Então, ela pode ser um mecanismo importante, uma técnica importante, de você colocar no seu dia a dia, na sua semana, aliás, pra você ter uma diminuição da ansiedade, da irritabilidade. Você teve um dia muito difícil? Se dê ao luxo de parar um pouquinho pra fazer essa técnica, beleza? O que que a gente pode pensar também, né? Ali, ó, a Karen comentou, aqui em Fortaleza é quente demais, a pressão não pode subir. Pode. O que que você pode fazer? Você pode fazer ali com uma água morna. A água não precisa tá quente, quente, quente. Você pode fazer com uma água morninha, tá bom? Esqueci que eu ia falar, gente. Eu fico lendo as perguntas, as coisas que vocês falam, eu sempre esqueço que eu tava falando. Bom, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. O escaldapé. Pera aí, deixa eu achar aqui. Ah, então, além disso, o escaldapé, ele também vai ajudar a gente a diminuir o estresse. Então, é uma ótima estratégia. A gente absorve ele pela pele. Pode fazer com leite de magnésio? Pode fazer. Mas o que que eu aconselho, Soraya, em vez de você fazer ele com leite de magnésio, faz ele com o sulfato, né, esse sal de Epsom, e utiliza o leite de magnésio como desodorante. A gente absorve ele pela pele. E o leite de magnésio é uma importante estratégia pra gente utilizar como desodorante, pra gente se livrar daqueles compostos tóxicos que tem nesses produtos que a gente costuma utilizar. Esses que a gente encontra mais comuns, mais conhecidos. Se a gente olhar nos ingredientes, tem vários compostos tóxicos que são absorvidos pelo nosso corpo. E qual é o risco da gente absorver esses compostos? Eu vou ter uma crise toda vez que eu passo desodorante? Não. Isso vai ser a longo prazo. A longo prazo, a utilização e a absorção de compostos tóxicos pelo nosso corpo vai se manifestar em alterações principalmente hormonais. E a gente sabe que desequilíbrios hormonais favorecem o surgimento de crises de enxaqueca, além do surgimento de outras patologias. Beleza? Então, então, Dida, não, não perdeu, não. A gente começou falando do escaldapé de magnésio, tudo bem? Disse o fato de magnésio. Fer, quantas vezes na semana eu preciso fazer esse escaldapé? Duas vezes na semana. Alguns estudos já mostraram que esse escaldapé, associado com mudanças de hábito, tiveram resultados positivos na irritabilidade, na ansiedade, na qualidade do sono, quando realizados duas vezes por semana, por três meses. Ou seja, gente, é a constância, tá bom? Não adianta você fazer uma vez e esperar o milagre. Você precisa ser constante, tá bom? Ali, o pessoal comentando que já otimizou o leite de magnésio. Vamos lá. Desequilíbrios hormonais podem estar relacionados com o anticoncepcional? Podem, com certeza. Enfim, gente. Primeira estratégia, técnica de relaxamento, escaldapé com sulfato de magnésio ou sal de épsil ou sal amargo. Você vai encontrar com qualquer um desses três nomes, é a mesma coisa. Meia xícara dele, cobre de água, 20 minutinhos, duas vezes na semana. Pronto. Já matamos duas vezes na semana, tem sua técnica de relaxamento lá. Fer, o que mais que eu posso fazer nos outros dias? Se eu vou fazer, por exemplo, só na segunda e na sexta, o escaldapé. O que eu faço nos outros dias? Bom, a gente pode utilizar a inalação com óleo essencial. Lifer. Mas eu tenho muita sensibilidade a cheiro. Será que não vai me dar crise? Eu vou falar pra você que na grande maioria das minhas pacientes, mesmo tendo aumento da sensibilidade a odores, com os óleos essenciais, eu não tive nenhuma que teve reação com o óleo de lavanda. O óleo de lavanda, ele pode ser muito utilizado pra ansiedade, e ele também vai ajudar na questão do sono, tudo bem? Então, se você tem alguma dessas alterações, isso é muito importante. Anota aí essa técnica de relaxamento. Como que a gente vai fazer essa inalação? A gente vai pegar uma bacia de vidro, vai colocar água morna, nesse caso não vai ser uma água quente, tudo bem? Vai colocar água morna e vai pingar de 3 a 5 gotinhas de óleo essencial de lavanda. Fer, tem que ser de lavanda? Não, pode ser outros. Eu anotei aqui alguns que são interessantes, quer ver? Lavanda, camomila romana, bergamota e laranja doce. São esses os que mais podem te ajudar numa questão de ansiedade, beleza? Pingou de 3 a 5 gotinhas pra 1 litro de água. Fer, eu quero fazer com mais água, eu quero fazer com 2 litros, pode fazer. Daí você utiliza até 9 gotinhas desse óleo essencial. Como é que você vai fazer? Colocou a água morna, é morninha, tá gente? Não é quente. Pingou o óleo essencial, coloca a toalha na cabeça e coloca a cabeça lá em cima desse balde, dessa bacia de vidro, tá? Por quê? Porque a gente vai inalar essa fumaça, vai sair. Então como que a gente faz, né? A gente vai colocar a primeira água que ferveu, né? Pra ela ter o vaporzinho. Espera diminuir um pouco, cobre a cabeça e coloca o rosto lá. Gente, tem que tomar cuidado pra não tá muito quente, tá bom? Então faz o teste lá, põe a mão em cima, vê se não tá muito quente, cobre a cabeça e fica inalando lá por 5 minutinhos. Fer, preciso contar no relógio 5 minutos? Não. Mas o que você tem que fazer enquanto você tá fazendo essa inalação com óleo essencial? Respirar profundamente. Mas não é respirar de qualquer jeito. Eu vou ensinar a respirar também. A gente vai fazer isso mais pra frente na parte prática, beleza? Onde encontram óleos essenciais? Você encontra nas farmácias de manipulação, é bastante comum. Na internet você também encontra. O que a gente tem que só observar? A qualidade desse óleo essencial, tá? A gente vê muito óleo essencial por aí, que é meio aditivado, tá? Então é importante você comprar óleos essenciais de boa qualidade, tá? Então a gente tem o Doterra, por exemplo, Baisâmia. São duas marcas que são bastante conhecidas, bastante conceituadas em óleos essenciais, né? Então são óleos essenciais bem puros. Porque muitas vezes a pessoa pode até apresentar algum tipo de reação ao óleo essencial e normalmente isso acontece quando o óleo essencial não é puro. Quando é um óleo essencial aditivado. Beleza? Vamos lá, gente. Então essa é a segunda técnica que a gente pode utilizar. Vamos lá. Qual que é a terceira técnica que a gente pode utilizar pra ajudar a diminuir a ansiedade, o estresse e favorecer com que a gente tenha um relaxamento? Automassagem facial. Pois é. Lá no vídeo, na live de automassagem que eu fiz com vocês, eu fiz um pouquinho da automassagem facial. Então se você tiver dúvida, você consegue recorrer àquela live pra tirar essas dúvidas de qual massagem é o ideal pra você fazer. E nesse caso, pra relaxamento, eu costumo utilizar essa pomadinha aqui. Uma pomada de própolis. Própolis verde. Por que própolis verde, Fer? Porque própolis verde é anti-inflamatório. Então a gente consegue fazer uma massagem que vai ajudar a gente a relaxar principalmente a região facial. E ainda assim, a gente tá dando uma dose de anti-inflamatório. Fer, eu preciso fazer essas três técnicas todos os dias? Não. A gente vai fazer o escaldapé duas vezes na semana e nos outros dias você pode intercalar. Então, por exemplo, eu fiz o escaldapé, vou fazer na segunda e na sexta-feira. Beleza? Na terça-feira, eu vou fazer a inalação com óleo essencial de lavanda. Na quarta-feira, eu vou fazer a automassagem facial. E eu tenho mais técnicas ainda pra você usar na quinta e ainda tem sábado e domingo. Então vai dar certinho uma técnica pra cada dia diferente da semana. Beleza? E aí você pode ir revezando, mudando a ordem, repetindo técnicas se você tiver necessidade e descobrindo qual técnica de relaxamento você gosta mais. O importante é fazer uma técnica por dia. E aí, quem começar a fazer vai contando pra mim como é que tem esse sentido em relação a isso. Beleza? Vamos lá. Então, como que é? Vou fazer rapidinho aqui, mais ou menos, a parte da automassagem, rapidinho, porque a gente não tem muito tempo pra fazer isso, pra mostrar pra vocês. Então, essa aqui é a pomada de própolis verde, tá vendo? Ela é verdinha. Como que a gente faz? A gente começa na testa. Quem tiver dúvida, dá pra vê-la na live. E vem pra essa região lateral aqui, fazendo bolinha. Então, faz a aranha lá na testa, faz a bolinha. Vai pegar aqui e vai subir na sobrancelha. Obviamente, vocês vão demorar mais tempo, tá, gente? Nessas regiões. O ideal é que você faça de 15 a 20 minutos, tá bom? Não em cada uma, mas no total. Então, vai fazendo aqui. Depois a gente vai fazer daqui pra lateral. Lude, essa pomada que eu tô usando é a de própolis, tá? Própolis verde. Você pode optar por outros cremes? Podem. Mas o que é importante? É importante que você opte por cremes veganos, tá? Que não tenham muitos ingredientes, componentes tóxicos pro nosso corpo. Porque a grande maioria que a gente encontra por aí são pomadas e produtos cosméticos de uma forma geral que apresentam compostos que são tóxicos pro nosso corpo. Eu vou colocar pra vocês depois no stories. Eu posto, tá bom? Sobre a pomada de própolis. Bom, aí a gente vem pra essa região, faz na maçã aqui. Depois a gente vem daqui e desce. É bom pra quem tem DTM também. E são mais ou menos esses os pontos que a gente vai pegar na automassagem facial. Obviamente, fazendo, mas com calma. Fer, por que você tá meio correndo? Porque eu quero fazer a parte respiratória com vocês, que é mais difícil, tá bom? Essa parte da automassagem, se vocês tiverem dúvida, corre na live de automassagem. Tem no Telegram também, tem no YouTube. Corre lá e fica mais fácil de vocês entenderem. Beleza? De vocês revisarem. Agora, a parte respiratória não tem. Então, por isso que eu quero fazer esse exercício com você. Então, a gente já fez. Uma, duas, três técnicas de relaxamento. Agora, a gente vai fazer as técnicas respiratórias. Qual a importância das técnicas respiratórias? A gente, quando tá fazendo as coisas no dia a dia, a gente não consegue parar pra perceber como é que tá a nossa respiração. Então, por que é importante a gente treinar técnicas respiratórias? Porque quanto mais natural for acessar essas técnicas, mais fácil vai ser pra você, num momento de ansiedade, num momento de angústia, num momento de estresse, num momento de raiva, acessar essa informação na sua cabeça e trazer essa respiração à tona. Essas respirações que eu vou ensinar a vocês, elas ativam uma região do nosso cérebro responsável pela sensação de calmaria. Então, ela vai dar uma sensação de paz, de tranquilidade. Fer, mas se eu fizer uma vez só, resolve? Não. A gente precisa repetir uma série de vezes. E aí eu quero que agora, agora eu vou ensinar três técnicas respiratórias, e aí você pode intercalar uma a cada dia. E aí a gente fecha as sete técnicas de relaxamento. E eu quero que vocês se percebam agora. Quero que todo mundo se organize, se prepare pra fazer essas técnicas comigo. Porque se vocês não fizerem agora, vocês vão perder a maior sensação de relaxamento que com certeza vocês vão ter hoje. Beleza? Então sentem-se confortavelmente. Deixa eu tomar minha aguinha. Terminando o primeiro copo, os 250ml iniciais já foram. E vocês? Como é que tá a ingesta de água por aí? E aí? Acabou o primeiro. Bom, vamos lá. A primeira técnica que a gente vai fazer é uma técnica muito conhecida, chamada de respiração diafragmática. O que eu quero que vocês façam? Vocês colocam uma mão aqui no peito de vocês e uma mão lá na barriga. Eu quero que vocês respirem fundo. E só observem uma coisa. Que mão que vai subir mais? A que tá no peito ou a que tá na barriga? Vamos lá. Eu vou fazer a respiração de um jeito que não é o mais comum que a gente faz pra vocês verem. Que é assim, ó. A mão que tá subindo é qual? A mão que tá no peito. Façam a respiração normal de vocês, profunda, e observem qual mão que sobe mais. A do peito ou a da barriga? Comenta aqui pra mim. O que que a gente vai observar? A grande maioria das pessoas, no dia a dia, acaba respirando mais uma respiração torácica, que a gente chama. Quando o nosso tórax sobe e abaixa quando a gente respira. A respiração diafragmática, olha, tem gente que faz certinho, barriga, pois é. A respiração diafragmática é a respiração em que a barriga vai subir mais do que o peito. Tudo bem? Não é errado respirar, ter a respiração torácica, mas a respiração diafragmática, ela promove uma melhor oxigenação do nosso corpo. Então, vamos treinar como é que faz essa respiração. Na respiração diafragmática, uma mão aqui e a outra na barriga, só pra gente aprender, depois pode fazer sem a mão. Quando a gente puxar o ar, a gente vai se concentrar nessa parte, não subir, e a gente vai se concentrar em estufar a barriga pra frente. Quando a gente soltar o ar, a gente vai se fixar em trazer a barriga pra dentro, murchar a barriga. Beleza? Vamos tentar? Então, vamos lá. Puxou o ar, estufou a barriga. Soltou o ar, murchou a barriga. É pra soltar pela boca, tá, gente? Até esvaziar todo o pulmão. Então, pra facilitar essa ideia, quando você puxa o ar, imagina o ar entrando pelo seu nariz, descendo e se acumulando na barriga. E pra esvaziar, você vai murchar esse balãozinho pro ar sair. É como se fosse uma bexiga. Vamos lá, então. Puxou o ar, estufou a barriga. Soltou o ar, murchou. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Essa é a respiração diafragmática. Você vai perceber que nesse tipo de respiração, o nosso corpo oxigena melhor, tá? Porque a gente estufa mais, o nosso diafragma desce, com isso entra mais ar no nosso pulmão. E depois a gente esvazia, quando a gente esvazia pela boca, completamente esse pulmão. Isso vai fazer com que a gente tenha uma circulação de sangue mais efetiva, levando mais oxigênio pro nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro e o coração são os primeiros órgãos que sofrem com a falta de oxigênio. E isso também pode levar você à crise de enxaqueca. Aprendemos a primeira técnica respiratória. Então, por exemplo, na quarta-feira é o dia de fazer exercício respiratório. For quanto tempo eu preciso ficar? Inicialmente, eu recomendo que você faça de 10 a 15 minutinhos. O que você pode fazer? Você pode colocar uma música tranquila de fundo, sentar de pernas cruzadas, num quarto escuro, ou você pode, dependendo do horário que você vai fazer, se você quiser fazer durante a manhã, você também vai fazer tudo bem. Aproveite pra olhar, né, enquanto você faz, olhar o céu se for possível. Então, vai lá na janela, se você estiver de pé mesmo, não tem problema, vai lá na janela, posiciona lá. Se você já sabe fazer, não precisa dar a mão, só concentra na sua respiração. Vamos fazer a última vez, antes da gente passar para o próximo exercício respiratório de relaxamento. Última vez. Puxou, estufou a barriga. Soltou. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer? A próxima técnica respiratória, ela auxilia muito no relaxamento, principalmente quando a gente está num momento de muita ansiedade. inclusive nas crises de ansiedade, beleza? Como que a gente vai fazer? Ela é a técnica do quadrado. Então, eu vou fazer, eu vou contando aqui pra vocês e vou fazer a respiração. Nessa técnica, a gente vai puxar o ar em 5 segundos, a gente vai segurar o ar por 5 segundos, a gente vai soltar o ar em 5 segundos, e depois a gente vai ficar mais 5 segundos com o pulmão vazio, sem respirar. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês, eu vou contando aqui, olhem, observem, depois vocês façam. Vamos lá, ó, puxando o ar. E agora, começa a respiração de novo. Então, eu vou contar e vocês vão fazer. Puxou o ar, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Segurou o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Soltou o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Sem nada, 1, 2, 3, 4, 5. Conseguiram fazer? Vamos lá, vou fazer de novo uma vez pra vocês observarem. Então, puxou o ar. Conseguiram? Vamos lá, que eu vou contando agora pra vocês fazerem de novo. Vai fazendo que eu vou guiando vocês. Puxou o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Solta, segurou, 1, 2, 3, 4, 5. Soltou, 1, 2, 3, 4, 5. Sem respirar, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, puxou o ar, 1, 2, 3, 4, 5. Segurou, 1, 2, 3, 4, 5. Soltou, 1, 2, 3, 4, 5. Sem nada, 1, 2, 3, 4, 5. Mais uma vez, puxou, 1, 2, 3, 4, 5. Segurou, 1, 2, 3, 4, 5. Soltou, 1, 2, 3, 4, 5. Sem nada, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, gente? Conseguiram fazer? Essa é a técnica respiratória do quadrado. Ela vai ser muito útil para a gente relaxar, principalmente nos momentos de mais ansiedade. O que dá para a gente fazer? Por exemplo, você teve lá um momento de discussão no trabalho. Você teve um desentendimento com seu companheiro ou companheira, brigou com seu filho. O que a gente pode fazer? Você vai lá. Oi, Biel. Você vai lá. Você vai sentar. O que eu faço? Eu vou contar para vocês. Eu me tranco no banheiro. É isso que eu faço. Eu me tranco no banheiro, sento no vaso e começo a fazer as técnicas de respiração. Por quê? Porque isso faz com que eu consiga me acalmar, com que aquilo que aconteceu comece a se distanciar de mim. É uma estratégia que eu uso. Fer, por que você não faz isso no meio de qualquer lugar? Porque eu gosto de estar no momento sozinha, quieta. Então, agora tem que... Exatamente. O que a gente pode fazer? Você pode, para sincronizar, Marília, agora tem que sincronizar a contagem com a respiração. O que você pode fazer? Você pode colocar o cronômetro do seu celular. E depois, instintivamente, se isso vira um hábito para você, se você faz uma vez na semana, toda semana, você vai conseguir já entender quando que você chegou nesses 5 segundos. Essa é a questão. Quando isso vira um hábito, isso se torna menos complexo para ser realizado. Beleza? E agora, por último, eu vou ensinar para vocês um pouquinho da técnica de relaxamento progressivo. Vamos lá, começar mais na água. Como é que vocês estão de água aí? Comentem para mim. Está dando para fazer? Conseguiram fazer as vezes respiratórios? Como é que vocês se sentiram? Eu costumo recomendar pelo menos 10 vezes essa técnica do quadrado, tá, Adê? Faça ela por 10 repetições, tá? Então, vamos lá. Pera aí, deixa eu me arrumar aqui. E agora a gente vai fazer a técnica do relaxamento progressivo, tá bom? Essa é uma técnica que já foi desenvolvida há muito tempo, já tem várias adaptações dessa técnica. E eu vou ensinar como que eu costumo fazer. Nessa técnica, a gente vai trabalhar contração e relaxamento. Então, sentem-se num lugar confortável, de preferência com apoio nas costas. Isso, 10 vezes ao dia. Mas o que é o ideal, Lude? Que você crie um momento para fazer. Então, por exemplo, todos os dias, 7 horas da manhã ou 7 horas da noite, por exemplo, é o meu momento do relaxamento. Você vai parar 5 minutos e vai fazer as 10 repetições nesse momento. Não quero que seja aleatório, sabe assim? Tipo, a do nada você faz. Você pode usar ela em caso de uma ansiedade, de um estresse que surgiu. Aí você modifica. Mas a princípio, para você começar a incrementar esse hábito na sua vida, como eu estou falando para os dias, é importante que você coloque em prática no mesmo horário todos os dias. Principalmente no começo, para que o seu corpo se organize e se acostume com esse novo hábito. Depois disso, você pode começar a fazer em momentos meio aleatórios, meio desregrado, não vai ter problema. Mas até você consolidar isso, e aí talvez você pergunte, Fer, quanto tempo leva para a gente consolidar um hábito novo? 30 dias, 1 mês. Tem estudos que já mostram que quando a gente faz a mesma coisa por 30 dias, todos os dias, no 31º dia, a chance da gente parar de fazer isso, da gente desistir, da gente esquecer, é muito menor. Então, depois dos 30 dias, fazendo nesse momento específico que você determinou para o seu relaxamento, aí sim você começa a variar os momentos de acordo com como as necessidades forem surgindo. Beleza? Vamos fazer o relaxamento progressivo agora. Gente, todo mundo sentado, confortável, com apoio nas costas. Beleza? A gente vai começar primeiro nas mãos. Eu vou mostrar ela aqui em cima para vocês conseguirem ver, mas você faz com ela apoiada nas pernas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nesse primeiro momento, você vai fechar as mãos, a mão, uma mão de cada vez, bem forte. Fecha essa mão bem forte, força nessa mão, fecha essa mão. Idealmente, de olho fechado, eu vou fazer de olho aberto, que é mais fácil para eu ver aqui o que vocês estão mandando, tá bom? Então, fecha essa mão bem forte, segura, 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 vai relaxando e abre. Vocês sentem a diferença da sensação de contração para a sensação de relaxamento progressivo? Essa é a técnica. A gente vai fazer isso em várias partes do nosso corpo, tá bom? Vamos fazer de novo. A mão vai estar apoiada lá na perna, tá bom? Apóia os braços sobre a perna, vai fazer uma mão de cada vez, apertou, aperta, 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 sente como é que é essa tensão, sente como é que é estar apertado, aperta, 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 aperta e relaxa. Sente agora como é que é essa mão relaxada. Agora a gente vai fazer com a outra mão. Isso, com os olhos fechados, tá bom? É o ideal, porque com os olhos, o que acontece? Quando a gente está com o olho aberto, a nossa atenção está dividida. Quando a gente fecha os olhos, vocês já estão demandando uma atenção na audição para prestar atenção no que eu estou dizendo, tá? Então não tem necessidade do olho estar aberto, tá? Porque aí você consegue focar melhor na sensação de relaxamento e contração. Vamos lá, com a outra mão, tá? Apoia lá na perna, fechou a mão, segura forte, segura, 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 sente como é que é essa tensão que você está colocando lá. Sentiu? Soltou. Sente como que é a sensação de relaxamento. Tudo bem? Agora a gente vai fazer com o braço. Você vai apoiar, encostar o seu cotovelo na cadeira e empurrar ele contra a cadeira. Tudo bem? Fer, não consigo fazer na cadeira, posso fazer na parede? Pode, vou fazer na parede aqui que dá para vocês verem. Então, empurra ele, empurra ele lá na parede, sente a sensação, empurra o cotovelo. Você vai sentir a sensação de todo o seu braço aqui atrás, contraído. Empurra, 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 sente a contração, relaxe. Esticou para relaxar. Sente a sensação desse braço relaxando. Vou fazer de novo o mesmo braço. Vai lá. empurra, ele encosta o cotovelo na parede, empurra o braço contra a parede. Empurra, 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 sente toda essa tensão do braço, normalmente por uns cinco segundinhos e solta. Sente agora como que é esse relaxamento. Não, deitada não, a gente tem que fazer sentada essa técnica, tá? Vamos lá, o outro braço. Encostou o cotovelo na parede, empurra, 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 sente a tensão na parte de trás do braço, sente toda a tensão no braço, concentra nessa tensão, como que é essa sensação soltou. Sente a sensação de relaxamento. A gente repete de duas a três vezes cada membro, tá bom? Eu não vou fazer tudo porque senão não vai dar tempo, tá bom, gente? Mas vamos lá, mais uma vez. Empurra lá, empurra, 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 sente a tensão, soltou. Sente como que é a sensação de relaxamento. Agora a gente vai fazer com os ombros, tudo bem? Então você vai trazer o ombro lá pra cima, como se você quisesse encostar na orelha. Vai lá, olha que ridícula que eu sou fazendo isso no Instagram. Mas vamos lá, vai lá, puxa lá, sente a tensão, sente a tensão, sente a tensão, soltou, sente o relaxamento. Olha a diferença da sensação de um corpo tenso pra um corpo relaxado. Vamos lá, de novo. Puxou, 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 sente a tensão lá em cima, sente como que é essa musculatura tensa. Aí você pode soltar mais devagar essa região, tá bom? Pra não dar risco de você sentir algum tipo de dor. soltou. Vocês estão conseguindo sentir a diferença? Olha essa sensação de relaxamento. Esse do ombro agora, meus olhinhos até viraram. Que delícia. Vou fazer mais uma vez, gente, foi muito bom. Vai lá. Ombro lá em cima, sente a tensão, o que é essa musculatura tensa. E relaxa. Sente a diferença de como é essa musculatura relaxada. Gostoso, né? Agora a gente vai fazer nas sobrancelhas. Você vai empurrar a sobrancelha lá pra cima, transindo a testa. Gente, eu sou péssima. Vou fechar os olhos até pra não ver. Empurra lá pra cima, empurra, 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 empurra. Relaxa. Sente a sensação de relaxamento. Vai ficar gravada, Janete, não se preocupa. Vai lá. De novo. Lá pra cima. Empurra, 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 empurra. Fransa essa testa. Empurra, empurra, empurra. Essa região aqui, ó. Tem que ficar tensa. Soltou. Sente a sensação de relaxamento. Agora a gente vai fazer nessa região aqui. A gente vai... Não vai morder muito forte, tá, gente? Porque pode gerar dor. Mas então a gente vai serrar os dentes, vai encostar os dentes e vai sorrir forçado. Mas aquele sorriso forçado de palhaço que vem até aqui. Tá bom? Então vai lá. Soltou. Sente a sensação de relaxamento dessa musculatura. Vamos de novo? Vai sorrir o sorriso de palhaço. Segura por uns 5 segundos e solta e sente o relaxamento. Vai lá. Sente a sensação de relaxamento. Vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mais pra região do peitoral e das costas. Então o que a gente vai fazer? Vai estufar o peito e jogar o ombro lá pra trás. Estufa o peito e joga o ombro lá pra trás. Estufou, jogou, sente a contração da musculatura lá das costas. Lá da asa das costas. Contraiu, sentiu, sentiu, sentiu. Soltou. Olha a diferença da sensação de relaxamento. Vamos mais uma vez? lá pra trás, empurra o peito lá na frente, traz os ombros lá pra trás, fecha as suas asas lá, escápula, sente a tensão dessa musculatura e soltou. Como que é essa sensação de relaxamento? Vamos fazer mais uma que esse é bem gostoso também, né gente? Vai lá. Lá atrás, estufa o peito, fecha as asas, estufa o peito e soltou. E soltou. Bom, né? Agora a gente vai fazer o contrário. Então, a gente vai trazer os ombros lá pra frente, como se fosse corcunda. Então, vai lá. Ombros lá pra frente, sente a tensão, sente a tensão e voltou. Tudo bem? De novo, lá pra frente, joga o ombro lá pra frente, como se você fosse corcunda, sentindo a tensão e voltou. Última vez, lá pra frente, joga lá pra frente, você pode até trazer o braço pra frente pra te ajudar. Sente a tensão e voltou. Ótimo. Agora a gente vai fazer com o quadríceps, que é esse músculo grandão da coxa. A gente vai colocar o pé no chão, sentada. Agora eu não consigo mostrar pra vocês, mas eu vou dizer pra vocês como fazer. Apoie o pé no chão, você vai fazer força pra você empurrar, como se você quisesse esmagar a sua perna na cadeira. Consegue? Vamos lá. Força, força. Contrai, 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 sente essa contração e solta. Relaxou. Vocês vão ver que é muito mais fácil fazer tanto na... ativar tanto a parte da perna quanto do bumbum. Não tem problema, pode fazer os dois juntos, tá bom? Então vai, contrai, 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 contrai. Relaxe. sente a sensação de relaxamento. Vamos lá, precisando da luz daqui que vai pra frente, quer dizer que essa musculatura aqui tá tensa demais. E aí precisa fazer o alongamento matinal, beleza? Vamos lá, então contrai, 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 bumbum, contrai a perna, contra a cadeira, empurra a sua perna contra a cadeira, empurra, sente a tensão e relaxe. E agora a gente vai fazer pro pé. Então você vai fazer lá, a pontinha do pé que nem bailarina lá na frente, uma perna de cada vez. Então pontinha de bailarina, força, 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 força lá na frente e relaxou. Mais uma vez. Pontinha de bailarina lá na frente, pé de bailarina lá, força, 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 sente a tensão na musculatura do pé e agora solta. Vamos fazer com outro pé. Vai lá. Pé de bailarina, força, 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 força lá, lá na frente e soltou. Mais uma vez. Força com o pé de bailarina lá na frente, forte, 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 sente a contração dos músculos e soltou. Agora a gente acabou a nossa última técnica do relaxamento progressivo. Com isso a gente finaliza sete técnicas de relaxamento que eu ensinei pra vocês hoje. Então vocês têm uma técnica pra cada dia da semana. Lembrando que o escaldapé com o sulfato de magnésio a gente vai fazer duas vezes na semana. Escolham os dias pra fazer o escaldapé os dias que costumam ser mais difíceis pra vocês. Então, por exemplo, por que eu falei segunda e sexta? Porque segunda-feira é um dia que a maioria das pessoas falam Ai, nossa, chegou segunda-feira, tenho que começar a trabalhar de novo. E na sexta-feira é aquele dia que você fala Gente, graças a Deus, acabou a semana, não preciso trabalhar amanhã, né? Mas você pode escolher qualquer dia que você quiser. É importante que você não faça ele nos dias seguidos. Dê um intervalo de pelo menos um dia entre um escaldapé e o outro. Beleza? Pra além disso, todas as outras técnicas você pode escolher o dia que você quiser. O importante é que você separe todos os dias pelo menos 15 minutos pra você fazer essas técnicas. No caso do escaldapé são 20 minutos, vai ser um pouquinho mais. No caso das respirações são de 15 a 20 minutos também. Conforme você vai sentindo bem-estar com essas técnicas, você pode, aumentando o tempo, claro, se isso couber na sua rotina, se isso for uma prioridade pra você, você encaixa isso e aí isso vai se tornando um mini-hábito. Falando em mini-hábito, se preparem que tá ficando pronto o curso que eu vou ensinar pra vocês, os mini-hábitos importantes que a gente tem que fazer todos os dias pra conseguir evitar as crises de enxaqueca. E as técnicas respiratórias, as técnicas de relaxamento vão estar lá. Tudo bem? Então já dei um gostinho do que vai ter no nosso curso pra vocês. Já salva essa live, eu vou deixar ela salva, já deixo ela salva aí pra vocês também, porque fica mais fácil pra vocês encontrarem ela toda vez que vocês precisarem. Tudo bem? Como que você me acha no Telegram? É só você baixar o Telegram e escrever Empoderamento da Enxaqueca. Fer, não te achei. O que você faz? Aqui no meu destaque, lá no meu perfil, tem os destaques, que são aquelas bolinhas que ficam ali embaixo. Cada uma tem o nome. Tem menstruação, tem alimentação, vai passando e tem uma bolinha que chama Telegram. Lá tem um arrasta pra cima e é só você arrastar e você vai ser direcionada direto pra minha página do Telegram. Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live de relaxamento. Eu trouxe um pouquinho, algumas técnicas mais básicas pra vocês, porque a gente sempre precisa lembrar que a gente precisa começar com o básico. Não adianta a gente querer fazer algo muito complexo se a gente não consegue fazer nem o básico bem feito. Como é que foi a gesta de água pra vocês antes de eu finalizar a live? vou terminar meu copinho batendo 500ml de água. E vocês? Como é que tá aí? Todo mundo conseguiu bater a meta hídrica? Tomaram a garrafinha de água? Espero que vocês tenham gostado, então. Que bom, Luíndia. Fico muito feliz. Janete, fico muito feliz também. Boa! Carol, que bom que você gostou. Espero que vocês tenham conseguido relaxar. Se vocês colocarem em prática todos os dias, vocês comentam alguém... Eu fico lendo as coisas com vocês, ó. Vocês comentam pra mim, mandam uma mensagem, postam lá no Stories. Boa, já encontraram. E aí, a gente vai trocando e quando tiver necessidade, eu venho e trago mais técnicas de relaxamento pra vocês. Vai ter muita técnica no curso também. Vai ter muitas dicas de mini hábito importantes pra vocês que sofrem com enxaqueca. Beleza? Gente, um beijo muito grande. Não esqueçam que eu abro no sábado a caixinha de perguntas pra vocês enviarem as dúvidas pro Ferro Explica. Eu abro uma caixinha no sábado e uma caixinha no domingo. No domingo eu faço post no feed que são aquelas perguntas maiores que não cabem na caixinha. E aí, vocês mandem as dúvidas de vocês e a gente vai se encontrar na segunda-feira como toda segunda-feira às 8h e 4h no Ferro Explica. Tudo bem? Um beijo muito grande, gente. Tchau! Tchau!